Foi dada a largada para o início do primeiro semestre de 2024. Os docentes da PUC Goiás já retornaram às atividades, participando da tradicional semana de integração acadêmica e de planejamento. No auditório da área 4, os reencontros começaram, lotando todas as cadeiras. A abertura teve um breve momento de reflexão e depois os trabalhos começaram, com a discussão do semestre de 2024. Essa é a primeira reunião geral com todos os professores. Nós estamos realizando em dois campos da universidade, com o tema Planejamento e Avaliação, um caminho para a excelência. Então esperamos que nessa semana nós tenhamos oportunidade de discutir o planejamento para atingir as metas que nós colocamos no projeto Escolas 2.0. Todos os professores, coordenadores e diretores estiveram presentes. Uma semana decisiva para todos os eventos que acontecerão na universidade. Nesse semestre a gente tem como foco a qualificação dos projetos pedagógicos em relação à curricularização da extensão. Formação dos nossos professores, consolidação dessas ações, para que a gente realmente atinja a excelência também nos processos das disciplinas de curricularização. Quem está com grandes expectativas é o curso de Medicina da PUC, que logo deve receber um ótimo retorno de nota e avaliação do MEC, além da chegada de novos alunos. É uma disputa muito grande pelo nosso curso, porque é um curso de excelência aqui de Goiânia. Temos a nota do ENAD, que deve sair por agora, né? Então nós temos uma expectativa muito grande que a gente aumente aí a nossa nota do ENAD. E na semana que vem é a Semana dos Calores, aí que nós vamos receber todos os calores com muito prazer. Por falar em evento, no ano de 2024, a Jornada da Cidadania retorna a todo vapor, com três dias de aprendizados para os alunos e os serviços voltados para a comunidade. A gente já pode contar com a Jornada da Cidadania, que vai ser em maio, do dia 22 ao dia 24 de maio. Já convidamos todos a participarem. Daqui até o fim da semana serão muitos momentos de planejamento e estudo. E depois do carnaval, as aulas começarão apenas para os calouros. Já os veteranos serão recebidos no dia 19 de fevereiro. Nós apresentaremos alguns cursos que nós já incluímos aí no nosso portfólio. E também temos projeções, principalmente para os cursos de formação continuada e novos cursos EAD.